Limpeza seca Limpeza seca é o conjunto de ações para retirar partículas sólidas como pó e poeira de superfícies em geral, sem ajuda de água ou produtos químicos. A limpeza seca pode ser feita em pisos, paredes, tetos, além de imóveis, equipamentos e muitos outros tipos de superfícies. Esse tipo de limpeza é sempre indicado na preparação de superfícies ou pisos para ações de limpeza mais profunda, como remoção de ceras, lavagem ou polimento, entre outras. Afinal, todas as ações de limpeza se iniciam pela retirada de pó, poeira e outras partículas sólidas. Outra indicação da limpeza seca é a manutenção ou conservação de ações já efetuadas de forma a prolongar a limpeza que já foi feita. No caso de pisos impermeabilizados com ceras ou resinas, outro objetivo é aumentar a vida útil desses acabamentos, pois o atrito gerado entre pequenas partículas e o tráfico de calçados sobre pisos é diminuído drasticamente. Com essas ações, o nível de higiene dos ambientes também é melhorada, pois a poeira é um meio fértil para a proliferação de micro-organismos e é responsável pela maioria das doenças alérgicas e respiratórias. A NR32, um conjunto de normas reguladoras que orientam diversos procedimentos em ambientes nos quais se prestam serviços de saúde, como hospitais, clínicas, ambulatórios, entre outros, proíbe a varrição de pisos para prevenir que as partículas sejam suspensas e voltem a provocar a contaminação de pessoas e equipamentos. As vassouras comuns retiram dos ambientes apenas as partículas maiores e causam um efeito muito perigoso para a saúde humana ao suspender as partículas menores, que são justamente as mais nocivas para a saúde e para equipamentos imobiliários. Os sistemas MopPobra Límpia recolhem o pó e outras partículas de pisos e paredes sem permitir que voltem a se suspender novamente, voltando a contaminar os ambientes. Os conjuntos são formados pelos cabos de alumínio com manopla, armação para fixação dos refis e os refis produzidos com diferentes materiais, orgânicos e sintéticos, cada um indicado para situações específicas de uso. Os refis são fornecidos e produzidos de acordo com o tipo de ambiente que será limpo. Refis com maior quantidade de fibras sintéticas em sua composição produzem estática com o atrito no piso e ficam carregados eletricamente. Esta pequena carga faz com que as sujidades sejam atraídas e recolhidas com maior eficiência. Refis com tramas mais fechadas, por exemplo, permitem que partículas extremamente pequenas sejam recolhidas. Além destes modelos sintéticos, a Abralímpia disponibiliza os refis de algodão puro, que são indicados para as ações de limpeza mais rotineiras. O comprimento do refil é um quesito importante para otimizar a produtividade. Ambientes maiores requerem conjuntos maiores. Escolha o tipo ideal de mop-pó para a tarefa que irá realizar e obtenha o máximo rendimento que os equipamentos Bralímpia proporcionam. Ergonomia Os sistemas de mops para pó Bralímpia proporcionam perfeita ergonomia devido à asse de 1,40 m que permite ao operador realizar o trabalho sem sobrecarga coluna vertebral, aumentando a produtividade e melhorando a qualidade de vida no trabalho. Destaque especial para a prevenção às dorte, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que representam as maiores causas de afastamento do trabalho ou absenteísmo. Como utilizar o mop-pó para pó Bralímpia Posicione o carro funcional perto da entrada do ambiente que será limpo. Inicie o mop-pó pelo ponto mais distante da entrada de forma a trazer as sujidades para perto do carro funcional, saída ou local de descarte dos resíduos. A aplicação do mop-pó deve manter as partículas e sujidades sempre na frente do refil e os movimentos devem ser efetuados em forma de oito. A mão que fica mais abaixo do cabo é a que efetua a rotação do equipamento de forma a facilitar o recolhimento do pó e o deslocamento do operador. A limpeza pode ser feita com o operador deslocando-se para frente ou com o operador deslocando-se para trás. Finalizando a limpeza seca Ao chegar perto do carro funcional ou do local de descarte, não sacuda o mop para evitar que as partículas sejam suspensas novamente. Utilize a pá com tampa basculante para recolher as partículas. O sistema de mops para pó Bralímpia podem ser utilizados em ambientes hospitalares ou laboratoriais. Para deslocamento dos equipamentos nesses ambientes, onde a limpeza é fator crítico, pode-se utilizar touca para a proteção do refil. Mops para pó Podem ser utilizados em paredes? Sim! A sequência correta para a limpeza de ambientes fechados é A. Teto B. Paredes C. Pisos Existem mops apropriados para a limpeza de tetos e paredes. São modelos específicos para esta ação com formato menor, porém com a mesma eficiência dos demais. Para a limpeza seca de paredes, os procedimentos são semelhantes à limpeza de pesos. Inicie sempre a limpeza das paredes no ponto mais alto e distante da entrada e efetue a limpeza por faixas horizontais. Conservação e limpeza do refil Quando o refil estiver muito impregnado de sujidades, lave-o com água fria e detergente neutro. Evite lavar o refil em máquina de lavar. Coloque-o para secar em ambiente ventilado e sombreado, para evitar a deformação das fibras. Espanador eletrostático Através da estática, este espanador retira o pó sem espalhá-lo pelo ambiente, prevenindo doenças e prejuízos a instalações e equipamentos. Ótimo para limpeza de móveis, computadores, persianas e outras superfícies onde o pó se deposite. Lavável, tem excelente durabilidade e não perde sua capacidade de limpeza. Sua luva é confeccionada com fios 100% acrílicos, que retiram e recolhem o pó para você descartá-lo em local seguro. Como utilizar o espanador eletrostático Bralimpia Passe o espanador de maneira uniforme em todas as superfícies de móveis, equipamentos e paredes. Mão mecânica Um equipamento que permite ao operador recolher resíduos sólidos como gases e ataduras, pérforo cortantes e materiais para reciclagem ou descarte, com segurança, pois previne ferimentos e a contaminação das mãos. Rodo Twister Para a primeira ação de recolher partículas sólidas em ambientes fechados, pode-se utilizar o Rodo Twister. Com cabo articulado e lâmina de borracha macia e uniforme, permite recolher os resíduos, deixando-os juntos para serem recolhidos com a pabra límpia. Static Paper Static Paper Um sistema eficiente que proporciona altos níveis de segurança na limpeza de pisos e paredes. Através de uma lâmina de material não tecido, acoplada a uma base emborrachada que efetua a pressão homogênea sobre as superfícies, o sistema Static Paper previne a contaminação dos operadores e entre ambientes. Depois de utilizadas, as lâminas são facilmente descartadas em locais seguros. Estimulado Estimulado Estimulado